Ora, bom dia meus amigos. Bom, não estou surpreendido com a polémica como o vídeo sobre o Ferrari do André Ventura suscitou com a questão dos gigantes poderem ou não ser proprietários de Ferraris. Houve vários comentários aí que eu vi e com alguma celeuma levantada. Mas houve um senhor que me deu o toque que eu apreciei. Eu apreciei o comentário. Há cerca de eu falar muito do Mário Machado. Uma aparente contradição. Por um lado digo que não posso e não posso mesmo. Nem um bocadinho com a extrema direita. Por outro lado estou sempre doido. Pois com certeza. É isso mesmo. E ele fez uma leitura psicanalítica. De que quem se interessa muito por um fenómeno se identifica com ele. O Freud já dizia isso. Acerca do Dostoyevsky e do parricídio. Mas enfim. Como vocês chamem eu sou doutorado em psicanálise entre outras coisas. Por isso leituras psicanalíticas. Sou sempre muito acolhedor de leituras psicanalíticas. Em relação ao fato de eu me interessar pela extrema direita. Pela mesma razão que me interessa pela psicopatia. É o meu trabalho. Eu faço investigação. Faço investigação pós-doutoral da extrema direita e da direita securitária. E como tal. Por isso é que eu estou sempre doido no Mário Machado. Pois com certeza. O Sáter dizia que estudava o Solberro. Porque o Solberro o irritava. E eu estudo a extrema direita e os psicopatas pela mesma razão. Eles irritam-me. Irritam-me muito. E muito. Porque é a maldade dos dias dois. O Sr. Mário Machado, visto que este subscritor me deu o toque de falar muito dele. Eu não perco o meu tempo a falar do Sr. Mário Machado. Porque o Sr. Mário Machado é um criminoso. Tem uma longa história. Tem uma longa ficha criminal. Com coisas muito graves. Com pena de prisão efetiva muito grave também. Quer dizer, não estamos a falar daqui de um anjinho. Estamos a falar de uma pessoa com um histórico. Com um cadastro criminal tremendo. Não é? Como tal, não venho cá com teorias de que quem está de olho neles é igual a eles. Não, não. O meu trabalho. Eu trabalho com o sistema. Trabalho muito com os procuradores, como sabem. E nos tribunais. O meu trabalho é estar de olho em gente criminosa. Sim, Sr. É esse o meu trabalho. Seja por inerência da patologia mental, que é mais onde eu me ouvo. Seja por simplesmente terem um comportamento desviante e antissocial, como é o caso das pessoas da extrema direita. E é aí que eu fico surpreendido com o André Ventura em alinhar em diapasões de gente criminosa, como é evidente. Eu não vejo o André Ventura fazer isso com frequência. Eu vejo o André Ventura legitimamente, como ouvi no Estado da Nação, ele esteve bem com o debate com o Sr. Primeiro Ministro. A aduzir números concretos e a argumentar questões de facto com o Sr. Primeiro Ministro. O Sr. Primeiro Ministro também se defendeu bem. Mas é isto que é a democracia. É o debate de ideias e não o debate de pessoas. E no caso de gente com um passado histórico criminal tremendo, obviamente que estas pessoas não são fazedores da opinião, obviamente que estas pessoas não têm qualquer autoridade moral para qualquer tipo de raciocínio lógico. Isto só para responder ao Sr. que comentou o fato de eu estar doido no Mário Machado e na extrema direita. Pois estou. É o meu trabalho. Estar doido nesta agenda. O Sátre também disse isso acerca de assuntos vários com os norte-americanos. Porque o Sátre, como sabem, era maoísta. E uma vez um jornalista que lhe perguntou Ah, mas porque é que o Sr. está sempre a meter o nariz onde não é chamado nos assuntos entre os Estados Unidos e a China e isto e aquilo e o outro. E o Sátre respondeu muito bem. Ele disse que a tarefa do intelectual é meter o nariz onde não é chamado. É exatamente isto. Os intelectuais metem o nariz onde não são chamados. E, principalmente, pessoas como eu que trabalho com o sistema, com a lei. E eu conheço bem a lei, como sabem, não é? Através do meu doutoramento em Direto Penal. Obviamente que pessoas como o Mário Machado conheço Gingeira. Conheço Gingeira. 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 E, como tal, André Ventura não tem nada a ver com o Mário Machado. É uma pessoa decente, uma pessoa íntegra. O Sr. Mário Machado. Não vou clarificar aqui. Não vou. Não entro nesse registro de lamaçal. Mas, alguns comentários acerca de, volta ao assunto, de senhores chiganos com áudios, BMWs, Mercedes e não fazem nada e isto e aquilo e aquilo. Eu sei. Eu sei que realmente há problemas nesse contexto. Mas, não podemos tomar a nuvem por junho. Não são todos iguais. Não são todos iguais. Não podemos. Quem gosta de me ver, sabe que eu sou moderado. Eu tento elaborar um raciocínio justo. E não. Concordo que, só por sermos isto e aquilo e aquilo e outro, pertencemos a uma determinada etnia, a um determinado grupo, não podemos ser o que queremos ser, em termos de integridade e decência. Os chineses baseiam-se, por exemplo, no confucionismo. E têm uma autoridade moral no bolso. E, provavelmente, o sistema deles os vai imperar. Eles agora, por exemplo, criaram uma instituição semelhante ao Banco Mundial para ajudar, de certa forma, a desenvolver a economia do mundo. Mas a agenda deles é mudar o sistema cambial mundial. Ou seja, eles querem que a moeda chinesa seja a moeda cambial número 1, e não o dólar. Então, as instituições, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, que, por acaso, normalmente têm sempre um gestor, ou europeu ou americano, alternados. Por isso, é que, normalmente, o diretor do MFI, quando é europeu, o diretor do Banco Mundial é americano e vice-versa. Não, agora, a diretor do FMI, como sabem, é Cristina Lagarde, economista. Ela é advogada, ela é advogada, de formação de base, não é economista. Mas, pronto, tem lá os economistas-chefe que a ajudam e a assessoram, como é evidente. Mas, a China criou agora uma instituição, nos moldes do Banco Mundial, para fazer frente à hegemonia norte-americana, baseado nos valores deles, que são os valores confucionistas, e de que o futuro do mundo deverá ser baseado em pressupostos clássicos, como o Confúcio. Eu concordo, eu acho que a Europa irá desenvolver-se muito mais, e os Estados Unidos também, quanto mais nós revisitamos os clássicos. Quanto mais renascimento nós fizermos, quando é que o mundo deu um grande avanço, ou sofreu um grande avanço, com o Renascimento, no século XVII e XVIII. A Enade Média acaba no século XV, como sabem, mil anos, século V ou XV, e depois o Renascimento, o Embrião, no século XVI, com o Descartes, com o Pascal, com o Malvo Rancho, com aquela gente toda, Galileu, claro. E, no século XVII e XVIII, o Renascimento arranca, de certa forma, principalmente com o Canto. O Canto foi o grande pai do Renascimento. E, nesse aspecto, o mundo ocidental, tanto mais avança, quanto mais revisitar nas suas origens e nos seus clássicos. Coisa que a China está a fazer com a sua própria história ao revisitar os seus próprios clássicos. E, obviamente, que são confucionistas, mas estão sempre a estudar as dinastias chinesas que mais sucesso tiveram na história. No nosso caso, Portugal foi os descobrimentos. Quanto mais nós formos orgulhosos e estudarmos porque é que fomos tão bem-sucedidos na altura dos descobrimentos, mais, por exemplo, Portugal avança. Em vez de andarmos com estes paravizes, de estar a atacar minorias, que riscam o que riscam, em termos de impacto no Orçamento do Estado. São inundências. São inundências. Desculpem lá. Por isso, para concluir, recomendo vivamente, eu que sou profundamente para o ocidental, que efetuamos uma metodologia semelhante aos chineses. Ou seja, vamos redescobrir os valores ocidentais, os clássicos, na literatura, na poesia, na filosofia, na ciência e na arte, nas várias dimensões, para podermos ter um sistema de valores estruturado em que bichinas e afins não tomem conta. Se estamos sempre preocupados com os chineses e com os ferraris, quer dizer, estamos a resolver o problema do subúrbio e não estamos a resolver o problema do mundo. Os grandes rios começam com as pequenas gotas no sepé da montanha, de dizer ao Karl Marx. Ele tinha razão. Eu não sou comunista, como sabem. Mas é evidente que o homo economicus do Marx tem o seu fim. O Aristóteles tinha mais razão. O homem é um animal político. A política é sempre macro. É sempre as grandes questões do mundo. Não, as grandes questões do mundo não são os chineses e as ferrarias. Isso posso vos garantir. Vamos para o ano. Um abraço. Obrigado.